Bom, estamos aqui, agora eu sou o repórter, oficial já, já quero ficar sempre, já quero ter dia próprio, você me disse, ah não, você continua, ele vai continuar, é, não vai ser todo dia, gente, a nossa amiga de profissão, olha só que loucura, ela é de bebedouro e eu de Votorantim, eu nasci em Sorocaba, emocionante, né? É super emocionante, a sua história é linda, eu venho te acompanhando desde quando minha cliente foi no seu salão e falou do seu blog, eu comecei a frequentar o blog, amei, amei o seu trabalho, amei você, porque eu acho que hoje os profissionais, o que vale muito é o lado humano e você tem esse lado humano, Por isso que eu acho que hoje o seu sucesso, muito, é pela sua pessoa, viu? E eu te adoro. Muito obrigada. E eu vou me inspirar sempre em você. Por favor, obrigado. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.